Você conhece o sedentarismo criativo? Se você é a pessoa que diz algumas vezes assim Eu não sou criativo, então você pode estar com sintomas disso. E ainda, se você é um profissional que trabalha na internet com o digital e ainda assim diz essa frase, os sintomas podem ser ainda mais graves. Bom, a maioria dos dicionários definem sedentário assim Aquele que está sempre sentado, ou ainda uma outra versão, aquele que não se movimenta muito, que anda e se exercita pouco. Quem diz eu não sou criativo está mentindo, repetindo uma mentira que contaram pra você e você acreditou nela. Mas atenção, a culpa não é sua. Forças muito maiores do que você te fizeram acreditar na mentira durante anos e até décadas. Agora, a decisão de viver diferente dessa realidade e se destacar da multidão depende exclusivamente de você. Ser criativo é como fazer exercícios físicos. Precisa ter uma constância, pois a criatividade é como um músculo que precisa ser treinado. E aprender design é apenas um dos vários exercícios que te torna criativo. Mas eu não estou falando de ficar aprendendo o programa. O Photoshop, o CorelDRAW e até mesmo o Canva é como se fossem uma academia. Lá tem todas as ferramentas que você precisa para exercitar. Mas se você não souber o que está fazendo e ver na prática os resultados do seu treino, é muito provável que você desista dos exercícios e se torne um sedentário. Em 2014, eu descobri que eu era um sedentário criativo. Eu sabia todos os botões dos programas que eu trabalhava, mas me faltavam ideias. Em duas, três horas de trabalho diário, eu já estava desanimado, frustrado por entregar mais do mesmo para os meus clientes. Eu via os trabalhos de outros profissionais e a qualidade técnica era bem parecida com o que eu também entregava. Mas eles tinham muito mais ideias e eram muito mais criativos. E ainda, eles ganhavam até cinco vezes mais do que eu. Eu pirei. Então, eu tinha duas escolhas. Aceitar o desafio naquele momento, culpar o mercado, os outros profissionais e a política atual e continuar sendo um profissional medíocre. Ou mudar radicalmente como eu enxergava o mundo e ver no que ia dar. A segunda opção não foi nada fácil, mas eu entendi o que me faltava. E até cheguei a passar por duas faculdades de design, mas nem me formei, nem concluí 50% delas. Mas eu finalmente encontrei o que era necessário para construir o meu futuro profissional com muito sucesso. Uma professora me desafiou. Experimente ser criativo. E durante a matéria de criatividade, eu consegui abrir os olhos para entender que eu, ao longo dos anos, me tornei apenas um profissional técnico, que apertava botões, mas que eu poderia ir muito mais além disso. Este marco na minha vida, junto com vários outros, me fizeram evoluir muito e deixar de ser um sedentário criativo para me tornar, de fato, um profissional criativo. Chegou ao ponto de que eu consegui, através dos cursos online, conteúdo, videoaulas, mentorias, muita coisa publicada aí pela internet, destravar a criatividade de milhares de pessoas. E o retorno delas me mostraram que eu estou no caminho certo. Obrigada. Abriu muito a minha mente, tirou o meu receio de uso do Canva. Pensei que eu não iria conseguir mexer nele, mas você, com sua didática na explicação, é muito máster e maravilhoso. Obrigado. Diego, parabéns pelo curso de imagens para anúncios. Foi muito bem didático e já usei conhecimentos com um cliente e ele adorou. Eu já tinha uma noção de Canva, mas você está abrindo um leque de opções que eu não conhecia. E já estou vendendo cartões digitais, catálogos e arrasando nos criativos. Você é f***, tanto nas suas criações quanto na forma de ensinar. Esses depoimentos eu recebo semanalmente e me motivaram a fazer algo inédito. Após esses anos todos ensinando online e centenas e centenas de feedbacks, eu consegui juntar a minha experiência profissional e criar um método passo a passo que vai destravar de vez a sua criatividade profissional. E fazer com que você deixe de ser um sedentário criativo para se tornar, de fato, um profissional criativo. E esse, cada vez mais, vai ser o diferencial que as empresas e os negócios vão buscar daqui pra frente. Apertar botões? Qualquer um com celular na mão faz. Até mesmo o seu cliente. Mas criar algo que atinja os resultados, seja uma postagem nas redes sociais, um anúncio patrocinado, um vídeo, uma página web, etc. Isso sim, é uma habilidade de poucos e que pode ser treinada. Você precisa é deixar de ficar pulando de dica em dica e aprender o que funciona sempre. O design. E é por isso que eu quero te convidar para participar do meu treinamento online Canva Design. Sim, dá para aprender design usando apenas o Canva se você tiver o caminho correto. E no treinamento eu vou te ensinar um método COS. Criar artes conectadas à identidade visual do seu cliente sem parecer um circo. Organizar o conteúdo das suas imagens, evitando que elas fiquem confusas. E saber quais informações colocar, treinando a técnica do menos é mais. Bom, tudo isso ligado ao manual das principais regras do design para aumentar e muito a qualidade do seu trabalho atual. Então, se você quer deixar de ser um sedentário criativo para se tornar um profissional criativo que agrega mais ideias para o seu próprio trabalho, se destaca da concorrência e consegue melhorar o seu valor de mercado em até 5 vezes, aperte no botão e garanta logo a sua vaga, pois o tempo está acabando. Te vejo lá!